A lanterna não quer pegar pessoal Olha isso Cara que sentimento horrível Um sentimento forte aqui do lugar Cara essa lanterna nunca deu problema Eu vou estar voltando aqui Ok Foi gravado aqui do lado A Essa lanterna aqui é muito forte Mas eu vou estar voltando do lado B agora Ok Estou voltando Enquanto volta pessoal Vou fazer o seguinte Deixar essa lanterna aqui Certo Deixando aqui Deixa eu afastar aqui para vocês entenderem Certo De testa aqui não aguenta nada Ela foi sugada Essa aqui está dando problema Eu vou colocar essa aqui Eu vou tentar mexer aqui pessoal Enquanto volta Cara não é possível Não é possível o que aconteceu aqui Minha nossa Cara o que eu senti pessoal Foi muito forte Não está pegando Aconteceu algo aqui pessoal Esquece Deixa eu ver se já deu Eu não sei o tempo aqui Meu corpo está doendo Depois disso Coloca espíritos obscuros De lugares e cantos como esse Entre em comunicação comigo O que há aqui nesse lugar espírito Meu nome é Ulisses Deadline Sou criador de memória sobrenatural A minha história vem antes E antes Fui formado ao obscuro Pedaços de minha formação Tiveram êxito A isso E a isso Hoje sou Que sou Andei nas trevas Ouvi demônios Eu pude sentir o vazio Dentro do lado negro O silêncio perturbador Das noites frias Aos ventos Mudo Os olhos do mal A observar A cada fresta A cada estralar De meus passos Eu senti A energia Do que meus olhos Puderam ver E o calafrio Da morte Cheirando A escuridão Aqueles que se foram Deitados Em lápides Ali estão E aqueles Em luzes Andando na escuridão Chegaram a mim E ao olhar Aos meus olhos Não tiveram A força Para atacar Porque o único Mal que viram Ao olhar Aos meus olhos Foi o próprio Mal De teus Reflexos Aos meus olhos Aos meus olhos Aos meus olhos O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?